Amigos e amigas, vamos almoçar! Olha aqui meu almoço! Olha aí! Olha aqui tem pimenta calabresa, macarrão, espaguete, e olha aqui, sabe o que é isso aqui? Testículo bovino, olha aí! Você que nunca comeu? Testículo, cortei em rodelas, tem até uma, uma ponta dele aqui ó! Cortei o testículo em rodelas e cozinhei na panela de pressão. Ah, tem louro aqui, olha o louro! Você conhece louro? Tem pimenta calabresa, não sei se dá pra ver! Olha a pimenta calabresa, são sementinhas! É pra vocês do facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel e Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Youtube é Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos lá! Olha o macarrão espaguete! Olha, ficou meio queimado ó! Tá vendo? Tá dando pra ver aí? Tá meio queimado? Mas tá gostoso! Só o fundo queimou! Só o fundo queimou! Por cima tá normal! Eu esqueci na frigideira, deixei passar do tempo, né? Olha o louro! Sei lá, esse negócio de louro não dá gosto nenhum não! A pimenta calabresa assim, dá um gostinho bom! Mas eu prefiro a pimenta malagueta! Malagueta! Olha! Isso aqui é um testículo de boi! Um abraço pro meu amigo Zé Dias! Boa recuperação pra ele! Também pra minha amiga Valdiva! São duas pessoas que eu fui visitar, porque estão se recuperando de alguma síndrome, né? Então, boa recuperação pros meus amigos Zé Dias e Valdiva! Que eu fui visitar hoje! Olha o testículo de boi! Olha gente, esse testículo tá adorável! Olha aí! Vocês não imaginam! Lógico que tem que ter todo o preparo, tem que cozinhar bem em panelas de versão Colocar todo o tempero! Ah! Vou colocar até um pouquinho de mojo de tomate! Olha aqui! Vou colocar um pouco por cima aqui! Vamos ver como é que fica o molhinho de tomate! Olha! Nossa! Dá um sabor assim azeitinho! Olha aqui! Molhinho de tomate! Hum! 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 É outro sabor! Ah! Hoje, excepcionalmente, eu trouxe um pouquinho de água! Porque, nesse tempo frio, eu não tô tomando água quase! Então, eu trouxe um pouquinho pra hidratar o coco! Ah! Hoje eu tenho também, olha! Coco! Olha aí o coco! E polpa de coco aqui! Vou tirar um pedacinho! Eu adoro polpa de coco! Vou pegar um pedacinho aqui, vamos ver! Então, hoje é quinta-feira, dia 10! 10 de agosto, né? 10 de agosto de 2023! Olha uma bolpinha de coco aí! Olha! Legal, legal, legal! Olha! Um bom almoço pra vocês também que estão aí assistindo! Blogreporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Um abraço a todos! Choveu hoje em Colatino, hein? Quinta-feira de chuva, olha! Essa rua aqui, Travessa Jaudate Rachid Quase teve um acidente Porque... Estava muito lisa Agora, nem tanto, mas estava muito lisa por causa da chuva Travessa Jaudate Rachid E lá embaixo, a rua de Walter Ribeiro Soares Atrás do supermercado Crês Irmãos Precisam de um asfalto Olha o asfalto aí, prefeitura! É, meu Deus! Quando é que esse pessoal vai acordar? Não tem secretaria de obras em Colatina, não? Será que não tem, não?